Bom dia, bom dia, flores do dia, vou bem-vindos a mais um vídeo Tem como na edição colocar que eu canto bem? Bem-vindos a mais um vídeo Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, eu quero muito tirar uma foto com um estilo um pouco mais Halloween, com abóbora na cabeça E eu quero levar vocês pra vocês verem todo o processo de como eu vou, acho um lugar, como eu faço pra tirar as fotos E vou mostrar tudo pra vocês Então vamos nessa, a primeira coisa eu já tenho abóbora, a gente só vai atrás da abóbora Peraí que eu preciso de uma coisa importante que é o tripé também E o meu celular, porque né, vou tirar foto com um e gravar com outro Ah, eu não contei pra vocês, né, então o meu marido ele foi viajar Ele está em Anchorage agora, que é uma cidade mais ou menos a 6, 7 horas de distância daqui da minha E os meus amigos também foram viajar e eles deixaram o cachorro deles, Dexter, aqui comigo Então eu estou com visita, o Dexter Eu coloquei uns lençóis ali na... no meu sofá, porque ele fica bastante ali Mas não está funcionando muito não, ele está tirando toda hora Então vamos lá, vamos nessa, se mais é longo Eu vou levar o Dexter junto com a gente pra ele conseguir dar uma passeada Eu vou mostrar pra vocês, eu já tenho uma abóbora que eu fiz no vídeo anterior Se você não assistiu o vídeo anterior, essa aqui é a abóbora que eu fiz Ela está levemente já caída, porque foi desde a semana passada, né, então ela já está um pouco murcha Mas eu acho que vai funcionar pra tirar a foto Eu só vou cortar uma abertura um pouco maior na parte de baixo dela pra conseguir colocar na cabeça Se não der certo, não deu certo Vamos nessa Eu já peguei uma panela só pra colocar ela de ponta cabeça Pra conseguir abrir um espaço maior aqui Eu vou pegar uma faca mesmo, minha Essa aqui que eu tinha usado já E aí eu vou tentar abrir Nossa, ela já está mole já Mas eu preciso abrir um espaço Nossa, eu cabia, acho que abriram muito grande Pronto Eu vou provavelmente colocar uma touca Porque eu não quero que a abóbora fique encostando na minha cabeça, né, no meu cabelo Acabei de lavar meu cabelo Eu não quero que a abóbora fique encostando Tirando o excesso aqui Tá, eu vou pegar uma touca e a gente vai experimentar juntos Minha touquinha Eu vou colocar ela no espelho porque eu quero muito ver enquanto eu mostro pra vocês Então vamos no espelho Vou ligar aqui a luz E vamos levar Eu vou colocar primeiro aqui no espelho e eu vou levar a abóbora Ai, atropecei Vocês ignorem eu atropeçando Ai, sou eu mesmo Ai, ai, não tá Por isso eu vou pegar Vamos lá, eu vou cortar mais um pedacinho Eu acho que agora vai, tá Ai, não Eu sou muito burra Ela tá curta É por isso também Não é que ela não cabe Ai, eu estraguei E se eu tirar assim? Eu vou tirar ela provavelmente com a sua cabeça Segurando assim, sabe? Ai, eu tô chateada Chateada Tá, vamos tirar foto mesmo assim, tá? Caguei a minha abóbora inteira Pra nada Percebi que a próxima abóbora tem que ser Maior Porque a minha acabou ficando muito rasa Acho que essa é a Tô saindo de casa Aqui, ó A minha casa O Dexter aqui comigo E vamos que vamos Agora eu vou Acho que eu vou até a linha do trem E vou ver se ainda tem árvore Um pouquinho Mas assim Meio Meio Outono Porque aqui Como já tá esfriando bastante O outono é muito curto Então as árvores já estão todas perdendo as folhas Então vamos ver se ainda tem árvore com folha aqui Tira nos pinheiros, né? Porque pinheiro São Árvores resistentes ao frio Então elas não perdem folha no inverno Vamos lá Gente, eu cheguei aqui Eu tava fazendo uma live lá na outra rede social Então se você não me segue No TikTok e no Instagram Vão lá me seguir Eu cheguei aqui na cabana Peraí, eu tô muito impressionada De como as árvores já estão secas Dá pra ver? Já caiu praticamente todas as folhas Estão tudo aqui no chão Obviamente, né? Tá tudo aqui no chão As árvores As folhas Aqui é uma cabana Essa cabana Eu já tirei algumas fotos aqui Mas essa cabana Que é responsável pela parte de caça Daqui do Alasca Da Alasca não Daqui da base Eu tô morrendo de frio Tá a zero graus Eu não sabia que tava tão frio desse jeito Vamos andando, Dexter A minha mão Vocês conseguem ver como vermelha a minha mão, tá? Acho que a outra tá mais vermelha Calma Olha isso Olha a minha mão, gente Eu tô congelando muito Muito E eu tô com essa blusa Olha que ela é extremamente fina Dá pra ver os buraquinhos? Tô com a jardineirinha E tô com a meia fina Só que a meia fina Ela não é aquela meia fina Que é grossa, né? Ela é uma meia fina comum Então eu tô congelando Vamos falar novamente Tá a zero graus E tá meio que garoando Então acho que vocês já conseguem imaginar Gente, eu vou tirar foto Nesse parquinho bizarro Eu vou tirar foto logo na balança Eu vou virar aqui Vou mostrar pra você Vou colocar o Dexter aqui E aí eu vou Ah, filho da miséria Vou tirar foto nesse parquinho Olha que parquinho Bizarro Vamos lançar Eu vou ajeitar as minhas coisas Vou pegar o tripé E aí eu vou colocar o tripé na posição E vou colocar meu celular pra tirar foto Conectar também Que é importante, né? Conectar ele com Conectar o celular Eu não tô conseguindo mexer direito a minha mão Conectar o celular com O bluetooth Provavelmente o meu cabelo vai ficar uma merda Eu acabei de lavar Vai Mas a foto pelo menos vai ficar boa Deixa eu ver Oi Eu vou ter que segurar Que puta nojo Deixa eu ver se funcionou Gente, isso parece assustador Oh my God Isso ficou muito top Isso tá tão legal Quero saber quando editar esse negócio Vai ficar tão maneiro Eu vou colocar agora pra cá Porque eu acho que vai ficar muito massa Virada pra cá Nossa, vai ficar muito massa Eu vou gravar ali agora Tirar foto ali Quer dizer Sentada naquele banco Cone Deixa eu ver se tá dando certo Colocar minha avóboras aqui rapidinho Muito legal Tá, deixa eu ver Eu acho que vou tirar agora No meio da floresta Vão comigo Opa, pera aí Que o Zão tá muito ligado Vamos no meio da floresta E eu vou tirar No meio da floresta Por que não? Só que eu vou deixar o Dexter Ai Ai, cacete de agulha Vou deixar o Dexter aqui Vão Tchau, Dexter Beijo Felizmente eu não tenho Onde apoiar pra vocês Mas vocês conseguem ver Que eu coloquei o tripé Minha abóbora tá aqui E aí eu vou tirar uma Aqui no meio Dessa parte da floresta Com as árvores secas E as folhas todas caídas Tô pensando ainda Como que eu vou tirar É, e depois eu mostro pra vocês O resultado Vou mostrar pra vocês Como que eu edito as fotos Só pra vocês terem uma noção Eu meio que escolho Pra ver qual que eu gosto Esse aqui é o aplicativo Lightroom Tá vendo? Eu acho que eu tinha gostado de uma Essa aqui, ó Pera aí Era essa daqui Que ela tá meio desfocada no fundo Olha a edição que eu usei Eu entrei aqui no Preset Tá vendo? Que são os presets do próprio aplicativo Esse aqui já é um concert Se você for entrar Você vai ver Aqui, ó Tá vendo? Tem as opções As opções de todos os negócios Eu entrei nesta aqui, ó E fui nesse CT06 E a foto ficou assim Ó, olha a diferença Ó Vou mostrar de perto E aí todas as fotos Eu deixei desse jeito Aqui eu já tenho Olas salvas Porque eu já postei lá Na minha rede social Então, inclusive Se você não viu Vai lá dar uma olhadinha Pra você ver Ó Elas ficaram Bem legais Olha essa foto Que fofa Essa inclusive é a capa Daqui do vídeo Essa aqui também Essa com o Dexter E olha o corfinho Com o Dexter Então essas foram as fotos Espero que vocês tenham gostado Ficou muito frio Ai 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 Aqui eu liguei a lareira Vou ficar aqui um pouquinho Nossa Olha o meu rosto, gente Como tá vermelho Olha as minhas mãos Eu tô real Real Com frio Ai Ai Muito obrigada Por assistirem até aqui E um beijo, gente Até a próxima Ai Tchau E Tchau Obrigado.